Preste atenção nessa ocorrência policial que é de governador Valadares e vamos noticiar. As ações tiveram início no domingo, mas só foram finalizadas dois dias depois. No bairro Santa Rita, dois adolescentes foram apreendidos por cometer ato infracional análogo ao crime de furto. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla invadiu uma casa, arrombou um cofre e fugiu, levando mais de 35 mil reais. O dinheiro é de um idoso de 72 anos. O curioso nessa história é que um dos suspeitos, segundo a polícia militar, é neto da vítima. Por isso a gente conversa hoje ao vivo com o repórter Roberto Tomaz, que conta outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite para você, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. É isso aí, Saulo. Uma ocorrência em duas etapas. Foi o que a polícia militar começou no dia 2, quando o imóvel foi assaltado. Duas pessoas pularam o muro, arrombaram a janela e tiveram acesso ao cofre. E lá, nesse objeto, eles conseguiram arrombar usando algumas ferramentas e levaram todo o dinheiro que havia lá dentro. Quase 36 mil reais. Segundo informações, a polícia militar foi chamada, começou um processo de rastreamento, mas não conseguiu identificar ninguém. A história do segundo passo desse caso foi ontem, no dia 4, onde as duas pessoas também voltaram ao imóvel e levaram 1.800 reais em dinheiro. Daí, então, a polícia foi atrás de câmeras e também algumas imagens que ajudaram a revelar quem seriam os autores desse furto em uma casa lá no bairro Santa Rita. A polícia descobriu que um dos jovens, um adolescente de 15 anos, ele era sobrinho da vítima, um idoso de 72 anos. A polícia foi até o imóvel, até a casa desse adolescente, conseguiu informações também da pessoa que estava com ele, um outro adolescente também de 15 anos. E aí, eles disseram que usaram o dinheiro para comprar um iPhone 13 e o outro também comprou um outro iPhone, só que de geração número 12. Então, os dois aparelhos foram recolhidos e também quase 4 mil reais em posse desses dois adolescentes que foram encaminhados à justiça, Saulo. Obrigado, Roberto, pelas suas informações por enquanto.